Embora o CSGO tenha sido lançado em 2012, as primeiras skins chegaram ao jogo apenas em 2013. E hoje, 10 anos depois, e sabendo que o CSGO está em seus últimos momentos, eu irei jogar uma partida de CS2, mas a cada morte, terei que abrir uma caixa de 2013. A Esports 2013 Winter Case. Ela não é tão barata, custa aproximadamente R$ 43,00, mas a chave que cada uma custa R$ 12,69, o vídeo é caro, é tenso, é nostálgico, e por isso merece o seu like. Comentem aí também qual a próxima caixa do CSGO que vocês querem que eu faça um vídeo nesse formato. Correu, abriu. Acho que tem ninguém mais aí não, Rian. Ele está no escuro, provavelmente é uma coisa. Não, velho, aí eu estou chamando. O tempo está agora. O tempo está agora. O tempo está agora! Como que vale essa fita? Nossa senhora! Eita, gente. Se você quiser que no final do mês a suistinha Pitch, seja eu te enviando uma proposta de troca, ou de uma Alpi Medusa, ou de uma faca Doppler, use o cupom DOG lá no Keydrop, que pra quem não está ligado, é basicamente o melhor e mais confiável site de abertura de caixas do mundo. Isso não é xismo não, tá? É comprovado. Usou o cupom DOG, você ganha 10% de bônus no seu depósito. Após usar o cupom, preenche o formulário que está na descrição para concorrer a uma WP Medusa com adesivo dourado do Fallen, mais um adesivo dourado da Fúria, além, rapaziada, de 10 facas Doppler. Bom DOG, link do site e do formulário na descrição. Tô bem, Tô bem. Barra fonte, não pode morrer, cara. Quer dizer, é pode, às vezes. Salve, salve, salve. Ó, joga ali no escuro, pode ficar? Vou jogar mais pra trás que eu tenho que, mano, valorizar aqui. Mano, deu aparentemente nada, hein? Deu, enganaram. Vem pra cá, hein? O escuro não tá mais exposto. Nossa, bebê. Isso doeu um pouco, hein, cara? Vou vazar, esse cara tá fake-ando. Tá muito dito que vai ser prático. Uou, 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 uou. Uou, olha pra ele. Meio? Boa, rapaziada, ó. Primeiro round, ilesos. Não vou usar USP nunca mais, mano. Puxa meio aí, tá dela, filho? Morrei não, hein, pai? E aí de primeira? Valoriza pra nós. Nossa. Trêsinha, não aguentei. Vamos tomar vez. Boa, boa. Vou colocar aqui, mano. Ô, caraca. Tomei, mano. Mano, eu vou ter que abrir uma caixinha aqui, ó. Fala porque eu morri. Se você não tá ligado, esse é o vídeo. Partiu. Primeira caixita. Cé-luc. Sete conto. Eu tô com a sensibilidade certa, mano. Tô. Tem bem, entrou bem, Guia. Ah, desculpa, vamos pegar. É, entrou bem, também. Pode ter CT. Deixa ele matar nós da base, velho. Não, ele já pode estar base. Matei um aqui. Pode estar base? Matou, matou o B? Matei. Tem mais aí, né, BB? Dois B, dois B. Vamos achar aqui. Matei. Vai, rapaziada. Você não tem que jogar agora pro Pyke, mano. Eu não vou... Tchurum. Clica, 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 clica. Clica, clica, um hotel escuro. Ó, a voz do meu... Segunda caixita. Vou dropar de segunda, assim, já seria interessante. Ah, mano. Até louco. Aquela diga é cara, tá? Aquela diga ali, mano. Mas essa P150 custa... Mano, vou ter que fazer um I-king aí, hein. Corta esse galinho aí, pai. Confia. Galera, mano, vou ter que ficar aqui pra tentar evitar morrer esse round, velho. Fão, confia. Vem comigo no escuro. Fica ali na porta do escuro. Estreifando pro buraco. Você vai me dar uma beitadinha, mano. Gostosa, velho. Puta barra. Tá aqui, ó. Pode ir. Banga lá na... Ligado? Boa, jogou. Agora você fez a boa. Ó, você fez a sua. Você fez a sua. Ó, a bomba lá. Ó, a bomba lá. 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 10 conto. Jogou, pai. Jogou, irmão. Pega essa cadeira aí depois. Tem aqui, tem aqui. Cuida o escuro pra mim só. Tô muito bom. Cadê? Tô seco pra porra. Patei. Ih, papai. Não entendi um pouco das plays. Ai, Rian. Pente em marcha, curai. Tô com o cravado escuro, relaxa. Tô com o cravado escuro. Kunai? O quê? Tem mais escuro. Vou me valorizar aqui. Boa, 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 boa. Rafa, confia no pai. Esmoca na rampa, entra na smoke e eu vou fazer uma banhando. Eu vou esmocar pra você lá. Vou esmocar pra você lá pra você chegar, mano. Vou chegar quente lá. Banguei. Cheguei. Meu Deus. Esse cara é maluco, velho. Mata mais um? Poderia? Tô no bom. Ai, one more. Nossa, eu fui olhar o mapa e tomei, mano. Vem aqui, galera. Tô mal aqui. Miga até. Matou, matou o Rian. Valeu. Oh, man. Ajuda! Meu Deus, Timão. Timão! Seis reais, velho. A caixa é 40, a chave 13, skin 6. Dá ela. Pô, foi entrega mesmo. Tô me escutando. Enquanto eu falo sim. Tem mais, galera. Tá saindo, mano? Olha escuro. Cadê, cachorro? Relaxa. Vem aqui, hein? Nossa. Parentemente. Té no slow. Tô, mas... Acho que tem ninguém mais aí, não, Rian. Ele tá no escuro. Provavelmente eu mando. Não, velho. Aí eu tô... Mano, vamo lá. One more. Não, mano. Não, 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 não. Lembra quando nós ia pras matinas e nós ficava louco de energético, viado? Você é louco. Saudades eternas. Nada A e B. Pode pake B, galera. Pode B, pode B. O custo do laranja. Pensei que era um Té querendo pegar na vaca. Tudo escuro, mano. Ah, não, mano. Eu sou um bosta do caráter. Passou um item rosa. Olha. Melhor drop até aqui. R$56. Cara, a partir de agora eu não vou morrer mais em nenhum round, mano. Zero. Eles tão marcando, mano. Eles tão ligados que o pai tem essa fodeza do rosto. Bangu. E aí? Merda, você toma. Vem aqui, Rafa. R$10,00. Eu não mando nem a foto da minha bola pra você. Matei. Pai, pita, gai, cara. Relaxa, cara. Você joga. Caramba ali. Você joga. Quatro pontos do ram. Você joga. Mais um. Relaxa. O pai tá bem. Vai pegar mais um aqui. Eu vou ser quase metido macho. Não, não. Pode, cara. Agora, agora eu vou correr. Agora eu vou correr. Beleza. Beleza, 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 beleza. 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 Bangar uma alta, Rafa. Pegar uma alta. Tem que ter perto aqui. Matei. Tem no bomb. Tem no bomb aqui, Rafa. Bangar uma alta aí, Rafa. Você tem uma bang. Você tem uma bang, pai. Pode bangar uma alta. Ah, meu Deus, cara. Eu comi nossas costas. Eu tomo muito, velho. Eu tô falando que eu sou azarado, velho. Boa, 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 boa. Segura, Rafaão. O que é agora, Rafaão? Eu vou... Eu vou... Meu alzinho já pico aqui, ó. Dá uma olhada. Dá uma olhada. Falando. Aí, ó. Vai nesse cara. Boa. Boa, cara. Boa, vamos. Vai, venho. Fica calmo. Rafaão, tem pra rampa. Eu vou bangar lá. Você confia? Vai, vai, vai. Banguei. Pode ir pra. Fios pro Rafaão. Mano. Não tinha nada lá, não? Tinha um só que tava de costas e eu consegui matar muito. Costa, dá pra... Dá pra... Tem um aqui na... Boa, boa, boa. Rafaão, cuida meio aí, hein. Cara, morou, velho. Calma aí, Rafaão. Tem um meio. Tem um meio. Mano, eu vi a sombra e morri, velho. Eu sou um boss. Ó, CT. Tá querendo passar a CT. Direita, direita, direita. Direita, direita. Aqui. Aí. Ah, você morreu, cara. Ele tava bem encostado nessa parede aí, caralho. Aí, isso, mano. X1, mano. Você vai calmar aí nessas horas. Não, mano. Aí, meu. Mano, Rafaão, eu vi a sombra do cara e eu pinei de alpe, mano. Start track. Nossa senhora! Eita, gente. Cara, eu tô travando. É bang, Rian. Banguei. Peguei o alpe. Vem lá, não abre não. Tá de alpe. É banguei. O ataque para nós. Vou bangar, vou bangar para você abrir. Vou bangar para você abrir. Agora. Pô, agora valoriza. Cuidado costa, cuidado costa de lado. Tô olhando quadrado para nós. Ó, puxou a mira. Ai! Que isso? Ele passou já. Ele já tinha passado. Caralho, que timing, parça. Trolley! Ah! Não. Vamos. Aí ele foi como? Vamos. Vamos. A gente vai puxar meio para o quadrado. É meio quadrado. E os dois últimos aí, ó. O meu Zouvo e o Veiga vão puxar. Tá ligado? Passar pulando aí. Passar pulando aí. Passar pulando aí para tirar a famosa mira deles. Não entendi, não. Cuidado. Boa. Quadrado. Da cara... Não, não. Para um pouco a mira. Para um pouco a mira. Ah, não, caralho. Ah, não. Tô com um pressentimento bom aqui, mano. Tô com um pressentimento um pouco diferente. Tô achando que nesse momento agora... Ah, se bem que a X-Ray, aquela M4 também é horrível. Boa, rapaziada. Ganhamos. Ganhamos o round. O ideal seria deixar a bomba aí com nós. Ih, não entenderam nada. Não entenderam nada, ó. Nós se matando. Mais um. Tá daí, Rafaão. Pode ser quente. Hum, C4, Ryan. Foda-me, Rafaão. Mais um barulho e meio. Agora tira a cara. Tira a cara agora. Tira a cara agora um pouco. Tá lá na liga. Ai, 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 ai. Tomei da varanda. Tava pra esperar, já. Nossa. Time de bosta do cara. Parar de trollar, velho. Fazer o adulto do adulto. Outra Star Trek. Pega a bomba aí, Rafaão. Pega a bomba aí, Rafaão. O cara tá viciado na água dele. Isso aqui tá insano. Olha a gos... A gosminha, né? Gente, é a minha primeira vez. Puxou, puxou B, Rafaão. Miado, toma o HS. Essa eu acho que é a mais barata até aqui, viu? 5 pila. Olha essas aibas. Mano, parabéns a todo mundo que desenvolveu aí o CS2. É, mano. Muito obrigado. Parabéns a toda a equipe do Gabe aí. É, ganharam um milhão de dólares nessa porra, velho. Já tem no escuro, já. Ai, mano. Como que eu não matei escuro, Rian? Ó, bomba lutar pra vocês não, mano. Se vocês estão na base, é bom lutar pra vocês não. Desculpando. Desculpando já. Boa, tira a cara agora. Boa, caraca. Boa, time. O tempo está agora. O tempo está agora. O tempo está agora! Como que você está? Quanto que vale essa fita? R$29,00. É só isso? Vou pescar o meio ali. A partida aqui acabou pra eles, rapaziada. Acabou. Aí, tá aí. Avançado. Tá avançado. Ai, 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 ai. Mano, rusha esse A. Confia. Mas, ó, vai no shield. Confia, vai A no shield. Não passa pra esquerda. Se eles smokearem, come a smoke no shield, mano. Fuxando o meio. Tá bom, batida. Fuxando. Acabou, mano. Volta aí. Puxou. Vou bangar, vou bangar uma A. Banguear. Nem se essa bang funciona, não, hein. Achou dois, meio. Vou plantar. Vou plantar, pai. Tá plantado pra você, Guia. Fudeu. Fudeu pra mim. Tem um. O outro está ali. Ah lá, abriu, Rafaão. Já abriu. Nossa, eu tinha que se apinar. Boa, jogou. A Deagle, eu acho que é mais cara que a M4. Nada a meio, nada a meio. Eles vão pegar alguma ponta aí. Beija. Bota do Matheus, ó. Os caras estão lá. B, não? O cara que planta a bomba sozinho na B, sem nem limpar o bombe, velho. Quebrada perigosa aqui. Vem aqui, roxo. Vem bem, roxo. E? Dois B, desculpa. Como que esse cara não... Mano, essa mira. Tava no peito dele. De novo, Rafaão. De novo. Puxa meio o quadrado lá. Rafaão, já vai cravar a liga. Vocês já vão passar, mano, pela esquerda e comer o quadrado, tá ligado? Vênus, 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 vênus. Eita, 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 não. Atira no smoke, inimigo. Olha o roxo. Vai, roxo. O que você não tá fazendo dentro do bombe já, rapaz? Mano, quadrado, quadrado. Dois quadrados, viado. Dois quadrados, certeza? São os dois últimos, então. Tá os dois, dois, dois lados. Vira, vira. Liga a fonte. E aí, altíssimo. Vai, Neymar. Foda, slime. Passou, cara! Passou! Caraca, qual que é o nick dele? Azul. Não, tava smokado lá, viado. É só ele falar, tô smokado, pode ter passado base. Hat-trick de M4-4-3. Essa M4-4 linda, horrível, maravilhosa. Wow, olha ele! Calma aí, Rafaão. Eu ia fazer uma HE, mas eu ia ferrar os meus amigos com essa HE. Não, mas tem mais uma. Não, não tem mais uma. Não, não tem mais uma. Tão. Ia pegar a AK que você tem no show. Ganhamos. Impossível eu perder esse round, mano. Impossível. Acertei. Acertei, Cazu. O cara tá 7 barra 23. Contra dois jogadores. Não perde esse round por nada. Direito, direito, direito. Boa, time. Boa. Assina aí, assina aí, cachorro. Assina, assina, assina. Pra assinar o perfil do... Safado. É cachorro, né? Última caixa, né, rapaziada? A partida acabou, jogamos bem. Mas vamos lá, apagar aí a morte do último round. Nothing. Nothing. 17 mortes, rapaziada. Eu joguei bem, mas eu trollei muitos rounds, enfim. Tchau, 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 tchau.